Esse é o novo Nissan Kicks 2022 top de linha. Eu já fiz o teste e vou te mostrar todos os detalhes do SUV 1.6 automático, inclusive preço e equipamentos de todas as versões. A gente vai falar sobre a atualização do design e das novas tecnologias que o Kicks ganhou para encarar rivais como Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta e Kaoa Chery Tiggo 5X. Será que o novo Kicks continuará sendo o queridinho do público PCD e um dos melhores custo-benefício da categoria? Bora dizer a real. E eu também vou destacar itens importantes que a Nissan ainda não trouxe para o Kicks no Brasil, como o motor turbo e a versão híbrida. Fala galera de carona! Leandro na área com o novo Nissan Kicks. Linha 2022 reestilizada, com novo visual e mais equipamentos de tecnologia. O SUV chega às lojas em quatro versões, assim como acontece agora com o Nissan Versa. O Kicks é oferecido nas configurações Sense, Advance e Exclusive. Exclusive é essa top de linha. A Sense tem duas opções, manual ou CVT. Advance e Exclusive são equipadas com o câmbio automático do tipo CVT. E está bem mais bonito, né? Assim como aconteceu com o Versa também, no caso do Versa melhorou da água para o vinho. Aqui digamos que foi para um vinho melhor. Gostei do novo conjunto óptico, agora na versão top de linha com luzes todas de LED. Temos também, acende aqui, ó, DRL, luz de iluminação diurna, 100% de LED. 100% de LED porque farol de neblina, luz branca também, luz de LED. Gosto disso. Esse farol mais afilado deu um ar mais invocado para o Kicks, né? Assim como esses detalhes cromados que acompanham aqui o farol e também a grade. Uma nova grade está mais bocuda, digamos assim. O carro perdeu aquela frente de caminhão. Uma frente que não me agradava. Aquela grade feia, na minha opinião. Essa grade está maior, só que com muito mais presença. Ponto positivo para a Nissan que está acertando em cheio no design dos modelos. Um novo nicho aqui também para o farol de neblina. Esse para-choque, portanto, todo novo. Temos um novo capô. É novo também o para-brisa. Muitas mudanças visuais. Na lateral, roda de liga leve de 17 polegadas com um novo pneu, pneu Bridgestone, aqui para a versão top de linha. Detalhes pretos, capa preta do retrovisor com repetidor de seta. Preto que acompanha aqui a coluna. E você tem a opção do teto também na cor preta, fazendo esse contraste bicolor. Nesse azul aqui está bem bonito, por sinal. Maçaneta cromada, tem esse aplique plástico aqui nas caixas de roda, segue pela saia lateral. O Kicks fazendo bastante presença com o seu design. Antes da gente conferir a traseira, vou me aproximar para a gente ver aqui a câmera que temos debaixo do retrovisor. Que junto com a câmera traseira e a frontal, temos uma câmera aqui, vou baixar para você ver. Aqui uma câmera e atrás do logotipo temos radares. Essa versão top de linha conta com recursos como frenagem automática de emergência e alerta de colisão frontal. Os radares ficam ali atrás. Mas eu falava das câmeras, né? Temos então quatro câmeras para formar a imagem 360 graus do veículo. Ela que aparece na central multimídia. Se liga aqui na traseira, tá bonita. A lanterna com assinatura de LED agora tem uma extensão pela tampa do porta-malas. Segue o estilo do Kicks dos Estados Unidos. Ficou bonito, bastante agradável. E o detalhe para o para-choque, que segue na mesma tonalidade da carroceria. Tem só esse detalhe na cor preta. Curtiu ele mais de dianteira ou de traseira? A gente volta aqui para frente, só aproximando antes da lanterna para você ver a assinatura de LED que nós temos na lanterna. O porta-malas, com abertura na tampa, não mudou a capacidade. É um bom porta-malas para esse segmento. E agora você compara. Acha ele mais bonito de dianteira ou traseira? Eu já te adianto que preços, todos os preços do novo Kicks estão na descrição do vídeo, junto com o descritivo dos itens de cada uma das versões. Nesse evento aqui, eu, nesse momento aqui, foi gravado antes do lançamento do carro. A Nissan não tinha passado os preços. O meu palpite, para essa versão topo de linha, é de R$ 128 mil. Acertei ou não? Diz aí nos comentários, sim ou não? E já aproveita também para deixar o seu like, você que está me acompanhando nesse vídeo, você que gosta de carro, curte SUV, está curtindo o novo Kicks, capricha aí no like. E se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Lembrando aqui, super importante, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Tamo junto, vamos lá! Desde a versão intermediária Advance, o novo Kicks conta com chave presencial. Tem esse botãozinho na maçaneta cromada, aqui na versão topo de linha. Apertou uma vez, o carro abre a porta do motorista. O retrovisor com rebatimento elétrico abre. Apertou uma segunda, você destrava as portas traseiras. Se apertar uma terceira vez, a gente trava o carro. Está aqui a chave do Kicks, igual a dos outros Nissan, essa chave ovalada, chave presencial. E uma coisa boa que nós temos no modelo é, segura o botão de destrava, apertou uma vez, segurou e ele abre todas as janelas. Isso é legal, é prático. Para fechar, mesma coisa, apertou uma para travar, segura, dá um tempo e ele sobe tudo. Gosto disso, comodidade. Mas agora, bora lá para o interior do carro, para a gente falar de design da cabine e também de nível de acabamento. Começando aqui pela lateral de porta, a gente tem acolchoado esse aplique de couro na lateral de porta, um detalhe prateado aqui no puxador, cromado na maçaneta, aqui em cima temos plástico texturizado, mas puro plástico. Olha esse asinho aqui nos vidros, no comando aqui dos vidros. É a de automático, ele tem a função um toque para todas as janelas. Apertou uma vez, ele abaixa tudo, puxou só uma vez, sobe. Coisa que tinha que ter no novo Versa, não tem no Versa. Você já viu aqui no canal, o Versa só tem para a janela do motorista e detalhe só para a descida. Aqui no Kicks, felizmente, um toque para todos. Rebatimento elétrico do retrovisor e aqui os comandos para ajuste. Detalhe aqui para o banco de couro, bem bonitão. E você reparou aqui nesse detalhe, né? Bose Personal, é uma qualidade premium de som que a gente vai falar daqui a pouco. Muito boa, por sinal, a qualidade de áudio desse modelo. Banco extremamente confortável, com tecnologia da NASA, um banco bonito. E essa combinação de couro aqui me agradou, ficou bacana. Bora entrar e ver tudo que nós temos aqui no novo Nissan Kicks. Porta fechada, detalhe preto brilhante aqui na saída de ventilação da extremidade. Não é assim na central, repete ali na outra ponta. Temos toque macio, com acabamento de costura, bem bonito. Muito bom o nível de acabamento desse modelo, embora aqui em cima seja plástico rígido. O volante com acabamento de couro, base achatada. É o mesmo volante que a gente viu no novo Versa. Ó, temos acendimento automático dos faróis. Sensor de chuva, não, ele não tem, mesmo na versão top de linha. Retrovisor interno fotocromático, isso é bom. O quadro de instrumentos, a gente vai apertar aqui o botão de partida do motor. Vamos ver? Cadê a saudação? Olha lá! Novo Kicks! E uma outra coisa boa nesse carro, se a gente comparar com o Versa. Dá uma olhada nas informações que aparecem aqui, ó. Tá lendo ali, ó. Minuto, consumo ali, fonte. Antes apareceu, cadê você? Tava consumo de combustível ali em cima, ó. Tá vendo? São todas as informações em português. Olha lá! Configuração, assistente ao condutor, personalizar tela. O Kicks é fabricado no Brasil. E no campo unidade de idioma, nós temos a opção português do Brasil. No novo Versa, você só tem inglês, francês e espanhol. É o mesmo quadro de instrumentos. Bora mudar isso no Versa. Mas vamos focar aqui no novo Kicks. Portanto, o quadro de instrumentos, se você já viu o vídeo do novo Versa e também do antigo Kicks, vai ver aqui que nós temos muitas coisas iguais. O que muda, tá vendo esse detalhe aqui, são os sensores que a gente tem no carro. Ele tem detector de ponto cego nos retrovisores, acende aqui do lado. Diferentemente do Versa, que acende uma luz no próprio espelho retrovisor, o Kicks concentra a iluminação aqui. Ele também indica ali informações do alerta de permanência de faixa, acende se você belisca a faixa, as informações do sensor de estacionamento traseiro, ou se você colocar como acessório, ele tem também o sensor dianteiro, como a gente já falou. Aqui, a central multimídia com tela sensível ao toque, colorida, ela é mais rápida que a multimídia do novo Versa, na minha opinião. Nesse primeiro contato, me agradou por isso. Mas a aparência, se a gente comparar com a multimídia do novo Tracker, ou do Volkswagen T-Cross, a aparência aqui do Kicks continua sendo de uma tela acessório, que você comprar numa loja acessório, não parece ainda, na minha opinião, a tela de um smartphone, como o Samsung ou o iPhone. Mas a tela é boa, galera, ela é rápida aqui, bem intuitiva, gosto dessa combinação dos comandos físicos, você tem a possibilidade de espelhamento do celular, os sistemas Android Auto e Apple CarPlay por cabo, não tem o espelhamento sem fio. Aqui, esse botãozinho aqui continua sendo um dos charmes da Nissan. A câmera 360 graus, muito útil, isso aqui, até na Frontier, que é um trambolho de picape, para manobrar, a vida fica muito mais fácil. Você tem aqui as visões das laterais, a câmera frontal, traseira, apertou mais uma vez, a gente tem a câmera lateral, e no caso aqui, nesse momento mostrando a câmera dianteira, quando a gente engata a ré, muda aqui, vou mudar de novo, dianteira, câmera de ré. De boa resolução, quando a gente movimenta o volante, tem uma linha guia ali, que acompanha para te ajudar na manobra, mas em termos de facilidade, o negócio está aqui. Não tem Park Assist, como temos no novo Chevrolet Tracker e também no T-Cross, mas isso ajuda demais. E na boa, a gente não usa no dia a dia Park Assist. Me diz aí se você tem um carro com Park Assist e se você realmente usa o recurso. Eu, sendo bem sincero, para praticidade, dia a dia, se eu não quero mostrar o recurso do Park Assist para outra pessoa, eu prefiro a câmera 360 graus. Seguindo aqui pelo console, nós temos nessa versão ar-condicionado, automático e digital, mas de apenas uma zona. Gosto desse nível de acabamento aqui, a combinação de detalhe preto brilhante, até na roldaninha aqui da temperatura e da velocidade. Um espaço para objetos, você pode colocar aqui como acessório um carregador de celular por indução, mas não é um item de série, muito menos opcional, você tem apenas como acessório. Aqui a manopla do câmbio do tipo CVT, seis marchas virtuais e bem escondidinha aqui, aqui ó, está vendo? Continua escondido o botão do modo Sport, aperta esse botão aqui, quando você está com o câmbio na posição Drive, olha ali no quadro de instrumentos, Sport, bem discreto, porque não é a pegada desse carro, esportividade não é com o Kicks, com esse motor 1.6, pelo menos não é. Apoio de braço, coisa que eu não gosto, aqui tem um espaço para você colocar alguma tranqueira, não gosto porque, olha só a situação, vou abaixar aqui o freio de estacionamento, que não é eletrônico e isso atrapalha, por isso eu deixo ele em pé. Freio de estacionamento convencional, não temos freio de estacionamento eletrônico, como temos lá no Novo Kicks, nos Estados Unidos, isso não foi trazido aqui para o Brasil. Temos luzinha aqui no porta-luvas, mas não tem aquela molinha que impede isso, o despenque. Ainda aqui no console dá para você colocar um celular, alguma coisa aqui, troco do pedágio, papel, dois porta-copos, falando em espaço para objetos, na lateral de porta temos aqui um bom espaço, dá para colocar bastante coisa, o vidro com a função um toque, isso é vida, um toque, a minha mão está aqui, subiu. Em termos de conectividade, se liga aqui, nós temos duas entradas USB, na verdade, uma USB convencional e outra mini USB, mais abaixo, uma tomada 12 volts. Vamos ver o espaço traseiro agora? Como é que fica a vida, a situação para quem vai no banco de trás? Ah, um outro detalhe, um espaço para você deixar a chave do carro, chave presencial, dá para colocar ela aqui, quer ver? Coloquei, fica bem escondidinha. E esse comando é da regulagem da altura do facho do farol, 100% de LED nessa versão. Agora espaço traseiro aqui, vamos ver e falar um pouquinho mais de acabamento. Mesmo estilo, na porta do motorista e na porta do passageiro de trás. Gosto disso, continua aqui com a função um toque para todos, um espaço para uma garrafa, o banco bonitão, bastante confortável também para quem vai aqui atrás. Ficou faltando algumas coisas, ficaram faltando, melhor dizendo, né? Entrada USB para quem vai no banco de trás, não temos, apenas uma tomada 12 volts. Apoio de braço, também não tem, é um banco bipartido, mas fica devendo isso, o apoio para quem vai aqui no banco de trás. O duto central, levemente elevado, não prejudica tanto quem vai aqui sentado atrás. Olha aqui a condição para as pernas, o joelho, banco ajustado para a minha posição, um palmo, de boa. O kicks, portanto, continua sendo bastante espaçoso, não mudou geração, portanto, segue igual, o que é bom. Olha aqui o topete, não tem teto solar, se tivesse um teto solar, ia ficar um pouco mais rente, eu tenho 1,82m, sobra um espaço aqui para o topete, dá até para crescer mais o cabelo. Uma pessoa com 1,90m também vai ficar aqui de boa, com direito a PQP, só não tem o PQP para o motorista, mas todo mundo com o PQP no novo kicks. A principal crítica aqui atrás é mesmo para a ausência de entrada USB. O novo Versa tem duas entradas centrais, que dá para usar tanto para quem está lá na frente, como aqui no banco de trás. Então, por que não colocaram para o kicks, né? Lembrando que rivais dele, rivais do kicks, como o novo Tracker e o Volkswagen T-Cross, que vendem mais, oferecem isso. Vamos agora para a nossa experiência de som aqui no novo kicks. Ele que conta com o inédito sistema da marca Bose, com dois alto-falantes dedicados aqui ao encosto de cabeça do motorista. E a gente consegue ajustar isso aqui, nesse personal space, deixando o som mais aberto para todos, ou se eu quiser, deixo ele mais concentrado no encosto de cabeça. E como é que será isso, hein? Vou colocar uma música aqui. Só um trechinho para não tomar strike do YouTube, né? Vamos ver? Sob o som. Olha, bem diferente isso, hein? Gostei. Ele não tem subwoofer, mas conta com amplificador. E a experiência do áudio projetado aqui no encosto de cabeça, eu curti, da hora. Lembra o que eu comentei do apoio de braço? Aqui, ó. Quero abaixar o freio de estacionamento, só que ele fica no caminho. Então, vai ficar em pé e a gente vai para a pista. Estou bem acomodado. Regulagem de profundidade, altura, aqui na coluna de direção. E iremos direto ao ponto, desempenho e consumo. Esse carro não mudou a motorização, continua com o motor 1.6 aspirado de até 114 cavalos, com câmbio CVT de seis marchas virtuais. Não emociona o volante, essa que é a real. Assim como acontece no Nissan Versa. Mas ele não te decepciona. Ele é satisfatório, digamos assim. Você vai ter um desempenho honesto para uma retomada de velocidade, para uma saída de semáforo, lombada, mesmo com o carro cheio. Mas nunca vai ter empolgação. Pelo menos com esse motor. Coisa que a gente consegue ter nos rivais com motor turbo? Até consegue. A gente tem o Tracker, o T-Cross, os dois com motorização turbo, que andam mais. E são também mais econômicos. Estão aí na tela para vocês os índices do Inmetro. Vamos ver quando eu pegar esse carro para teste, para a gente ver no dia a dia, avaliar no dia a dia as médias. Rodando na cidade e na estrada, com o carro cheio, no dia a dia a gente vai ter o número real. Mas o Kicks é esse carro, que fica ali no equilíbrio. Tanto de desempenho, não é um desempenho ruim, como a gente tem no Renegade, 1.8 flex, aquele simbebe. Mas o Renegade também vai ganhar motor turbo nesse ano de 2021. Podia ter um motor turbo aqui? Podia. E até existe. O motor 1.3 compartilhado com a Renault. Um motor desenvolvido em parceria com a Mercedes, por sinal. Motor 1.3 turbo de até 156 cavalos. Esse motor virá para o Brasil, vai estrear com o novo Captur, vai também para o novo Duster. E deve vir aqui para o novo Kicks. Quando a gente falou do novo Kicks há um ano, aqui no canal, quando eu trouxe para vocês tudo que mudava no carro, eu disse que torcia para esse motor estrear, hoje aqui, no carro. Mas que a chance grande era da manutenção apenas, do 1.6 aspirado, como aconteceu. O que não aconteceu foi a recalibração desse motor. No México, ele rende até 118 cavalos. Pouca coisa para cima, mas quanto mais, melhor, né? Gostamos de mais potência. O câmbio CVT é um bom câmbio, mas quando você pisa, faz um ruído elevado. Elevado, ó, slalom. O carrinho é bom de curva, mas o ruído se faz presente. Estou rodando no modo normal. Vou apertar aqui no modo esporte agora, pisando. Você vê que ele é ágil, mas não é tão ágil quanto o motor turbo. E o ruído incomoda, mesmo com o novo para-brisa, com o trabalho que ele recebeu de isolamento acústico. É um SUV confortável, bastante estável. Ó, você está vendo aí na imagem, ó, como ele segura bem. Nessa versão, principalmente, porque ele conta com uma tecnologia que controla a inclinação da carroceria. E controla bem, ó, ó, ó. Ah, danado. Gostoso. E bem seguro. Mas é um item opcional dessa versão. Assim como o detector de ponto cego nos retrovisores, o alerta de permanência de faixa e também o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Um modelo muito bem equipado. Está agora em melhores condições para encarar os rivais desse segmento com motor turbo. Os rivais com motor turbo, no caso, né? Está bem munido. Mas ele podia ter ainda mais tecnologia como piloto automático adaptativo. Aquele que mantém a distância para o carro da frente sem a necessidade de você acelerar ou frear. Tem isso nos Estados Unidos. Não trouxeram para cá. Não trouxeram também freio a disco na traseira. Ele tem freio a tambor. E o freio de mão, por alavanca, podia ser por botão para melhorar aqui o espaço ainda mais para objetos. Direção elétrica bem calibrada, leve para manobras e pesada em altas velocidades. Um ótimo acerto de suspensão. É um carro bastante macio que não maltrata os ocupantes. De novo aqui uma curvinha. Estamos na pista. A gente abusa. É firme na curva, hein? É bem firme. Gostoso. É uma boa característica desse modelo. Melhor até que o Tracker e o T-Cross, na minha opinião. Encara a curva com esses outros e depois vai fazer o teste no Kicks. Danado. Pena não termos ainda motorização turbo. Mas, ainda em 2021, a Nissan vai lançar o Kicks híbrido. Já tinha dito para vocês também, né? Falamos disso há um ano. E podemos esperar esse lançamento mais para o fim de 2021. Mas, para você que quer comprar agora o novo SUV, e aí, considerando a concorrência, o novo Kicks é uma boa pedida? Eu considero que sim. Vale a compra. Para você que quer um bom custo-benefício, um carro equilibrado, muito bem equipado aqui nessa versão topo de linha, ele está bastante convidativo. Para você que quer um carro PCD, a Nissan vai permanecer com o novo Kicks ofertando a versão PCD, um diferencial desse modelo. O que faz com que ele tenha boas vendas no mercado. A gente tem agora um Kicks com as mesmas características de desempenho, mas com um visual bem mais atrativo e bastante tecnologia. Está bem recheado de tecnologia. Por isso, me agradou bastante este danado. E eu agora, como sempre, quero a sua opinião. Diz aí para mim o que você achou do novo Nissan Kicks. Curtiu design, nível de acabamento, as novas tecnologias? Qual a sua opinião sobre a manutenção do conjunto mecânico? Acha que o novo Kicks está em condições de encarar os rivais? Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, por sinal, vem o novo Creta aí. Tem também Jeep Renegade, Tiggo 5X. Com vocês agora, comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não se esqueça, toda semana tem vídeos novos para vocês. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!